Eu venho de muito longe Me prove o do samba Que não me deixa sossegar Pega firme moçada Agora é que o samba não pode parar Eu venho de muito longe Na batida do samba Eu quero samba, eu quero samba, eu quero samba Ninguém me enganha Eu venho de muito longe Na batida do samba Eu quero samba, eu quero samba, eu quero samba É o micrófio do samba Que não me deixa sossegar Pega firme moçada Agora é que o samba não pode parar É o micrófio do samba Que não me deixa sossegar Pega firme moçada Agora é que o samba não pode parar O lala, eu venho de muito longe Pega firme moçada, eu venho de muito longe Na batida do samba Eu quero samba, eu quero samba, eu quero samba Lá, 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 lá.